3 sliggins Ye 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 da what up Esse é Dondina cara, esse sonda Foi dedicado ou é dedicado A todos os bêbados E todas as bêbadas GO! Os cotas hoje em dia dizem que os putos bebem ué As cotas também dizem que os putos bebem ué Os cotas hoje em dia dizem que os putos bebem ué As cotas também dizem que esses cotas bebem ué As cotas são fingidas, elas no fundo bebem ué Quem bebe eu, bebo todos nós bebemos ué Os cotas hoje em dia dizem que os putos bebem ué As cotas também dizem que esses cotas bebem ué As cotas são fingidas, elas no fundo bebem ué Quem bebe eu, bebo todos nós bebemos ué Obama do alto, eu tô no dia o número 1 A minha vida me persegue, gozo o mambo vai dar bum Bebe o golden, bebe o iz, bebe o ué de super bop Entro num carro desorientado, fujo a operação stop Tô fumado, tô ganjado, tô chupado, tô bue high E os meus filhos se me vissem, o que é que iam pensar do pai? Mal eu chego no club, todos olham mal pra mim Ouço vozes bem baixinho, escuta do titulo Manda vir o que quiser, vou chupar, tô com os meus cambos Mas preciso me apoiar, pois já sinto as pernas bambas Onde é que estou, com quem vim já nem sei Eu juro que tava fixe, de repente desliguei Todo foco, esqueci-me do caminho Em vez de entrar na minha entrei na porta do vizinho Dei bandeira, é melhor tentar dormir Sou bêbada assumido, não preciso de mentir Os cotas hoje em dia dizem que os putos bebem ué As cotas também dizem que esses cotas bebem ué As cotas são fingido, elas no fundo bebem ué Quem bebe eu, bebo todos nós bebemos ué Os cotas hoje em dia dizem que os putos bebem ué As cotas também dizem que esses cotas bebem ué As cotas são fingido, elas no fundo bebem ué Quem bebe eu, bebo todos nós bebemos ué Os mesmos que apontam o dedo, andam sempre bem chupados Bebem que eu bebo, eu bebo champanhe ou birra Todo strike bread, bolo mambo me atira Os cotas bebem ué, e as cotas também Tu bebes e eu bebo com mim Então porquê que estás a falar Quando tu és o primeiro na fila planto a entornar O bú é meu, eu te rasquei Quantas dúvidas não vou bem comprei A minha vida contamina toda a gente Os cotas e os jovens são formas diferentes Não me to ruir, enche o meu corpo Já to bem bêbado, nem sinto o meu corpo E mesmo assim não vou parar Eu só saio daqui quando o álcool acabar Os cotas hoje em dia dizem que os putos bebem ué As cotas também dizem que esses cotas bebem ué As cotas são fingidas, elas no fundo bebem ué Bem, bebo e eu bebo todos nós bebemos ué Os cotas hoje em dia dizem que os putos bebem ué As cotas também dizem que esses cotas bebem ué As cotas são fingidas, elas no fundo bebem ué Bem, bebo e eu bebo todos nós bebemos ué Tem cuca, tem eca Eu toco um weed nos polmosos e bué de whisky na vein Tem damas, tem cotas E senhoras rabugendas que chupam também Ok, no way, eu chupo ao day Se tu falas maldinho, caguei andei Ok, chorei, aviso mayday O voo vai pra baixo, oh shit, oh gay Deve ser da mistura, eca e a capuca Quem me vê fica tipo, já não tenho cura Xilala e o doçura, dom pinta numa Quem nos vê dizem que são todos da mesma turma Cotas sem mural que nem falar de um gacho Olha só por cota, brada, casco ou bafo Tipo nada as cotas, elas são do mesmo espaço As cotas são fingidas, só tão a marca do espaço Os cotas hoje em dia tem que os putos bebem ué As cotas também dizem que esses cotas bebem ué As cotas são fingidas, elas no fundo bebem ué Vem, bebe delas, bebem todos nós bebem ué Os cotas hoje em dia dizem que os putos bebem, ué As cotas também dizem que esses cotas bebem, ué As cotas são fingidas, elas no fundo bebem, ué Vem, beben, eu bebo todos, nós bebem, ué Os cotas hoje em dia dizem que os putos bebem, ué As cotas também dizem que esses cotas bebem, ué As cotas são fingidas, elas no fundo bebem, ué Vem, beben, eu bebo todos, nós bebem, ué Olá, Moçambique na Guiné Bebem, ué Rio, Portugal e Santo Ben Bebem, ué Vamos ver, assim, tal a guerra Sita com raiz